Tantas noites sem dormir Procurando encontrar Uma porta que eu pudesse abrir Ou alguém pra me ajudar Eu buscava uma saída Sem saber que estava ali Bem mais perto do que imaginei Perto do seu coração Em tantos lugares busquei e não encontrei Até eu te conhecer e me entregar Não há lugar da dúvida em mim Ninguém pode tirar a minha fé E tudo que eu preciso pra viver Sei que tudo pode acontecer Não vou me afastar do teu amor A fé é a certeza de se ter Aquilo que ainda não se pode ver Não se pode ver Não se pode ver Eu estava ali Bem mais perto do que imaginei Perto do seu coração Em tantos lugares busquei e não encontrei Até eu te conhecer Até eu te conhecer E me entregar Não há lugar pra dúvida em mim Não, não, não Ninguém pode tirar Ninguém pode tirar a minha fé É tudo que eu preciso pra viver Sei que tudo pode acontecer Não vou me afastar do teu amor A fé é a certeza de se ter Aquilo que ainda não se pode ver Não se pode ver Ei, ei, ei Ei, ei Quem pode tirar a minha fé É tudo que eu preciso pra viver É tudo que eu preciso pra viver Sei que tudo pode acontecer Não vou me afastar do teu amor A fé é a certeza de se ter Aquilo que ainda não se pode ver Não se pode ver Ninguém pode tirar a minha fé É tudo que eu preciso pra viver Sei que tudo pode acontecer Não vou me afastar do teu amor A fé é a certeza de se ter Aquilo que ainda não se pode ver Ei, ei, ei Não se pode ver Ei, ei Não se pode ver Ei, ei, ei Não se pode ver Não se pode ver Ei, ei, ei Não se pode ver Ei, ei